Ilha, o racismo, o racismo nas suas mais variadas vertentes e manifestações é um ponto da sua obra há muito tempo. E ele passou a ser um objeto de discussão muito mais presente na sociedade de uma forma mais constante, não apenas episodicamente. E, recentemente, você se viu engolfada por um episódio em que esse assunto veio à baila por conta de um ensaio, um artigo seu a respeito de um filme da Beyoncé ao qual você fazia críticas, sobre as quais depois você se retratou diante das reações. Eu queria ver com você o que esse episódio te ensinou sobre a mudança pela qual o tema do racismo está passando na sociedade. E essa coisa do lugar de fala e a questão de como tratar, como abordar o racismo hoje em dia. O que esse episódio te deixou de legado? Foi até o Pedro que escreveu. Todo mundo que passa por um processo deles, esse é um processo que a gente lembra, mas que a gente pode... é uma marca importante, mas a gente pode transformar. Eu tentei lidar com isso na base do que eu fui treinada na antropologia, na base da escuta. Esse pedido de desculpas, foram muitos os artigos, eu tentei até reler todos e recuperar todos. Aqueles que me apoiaram, por exemplo, falaram que eu não deveria pedir desculpas ou que poderia ter sido uma estratégia. Não foi uma estratégia, não foi uma trucagem. Ou seja, eu pedi... a primeira desculpa que eu pedi foi rápida, mas depois disso eu pensei, ouvi, escutei. Acho que a escuta é um processo transformador e tentei entender essas vozes. Ou seja, claro que tem vozes lá que não é para entender, que é pura desqualificação. Mas existiam pessoas chamando a atenção para os pontos que eu destaquei no meu pedido de desculpas. O primeiro ponto que eu destaquei foi que foi uma encomenda muito rápida, eu aceitei, portanto, eu joguei toda a responsabilidade para mim. Era uma encomenda de sábado à noite e eu tinha que entregar até o meio-dia. Uma encomenda de um tema vasto com 4 mil toques, vocês sabem o que é isso. É bastante para você não escrever nada, é pouco para você escrever o que você quer. Eu não perguntei, eu não sou uma especialista em Beyoncé, eu gosto dela, já escrevi sobre ela, mas deveria ter passado isso. Ou passado para especialistas, há muitos especialistas em afrofuturismo. E fiz um artigo que eu penso que foi, então, pedido de desculpas, vinha nesse sentido. Agora, falando do artigo, e fiz um artigo que pretendia, de um lado, eu diria que 80% do artigo é um artigo de elogio à Beyoncé, falando que alguns também me acusaram de ter utilizado uma bibliografia branca, Hamlet, mas não sou eu. Ou seja, o Rei Leão é pautado em Hamlet, assim como a Beyoncé dialoga com Hamlet. Mas eu transformo Hamlet para dizer que a Beyoncé transforma essa questão, dá um cotovelo cultural, mostrando a importância da origem africana. E, ao final, faço uma crítica que eu, aquela palavra, aquela frase final, eu não me orgulho. Então, resolvi pedir desculpas. Um, porque a gente vive num momento em que a internet é, ao mesmo tempo, democrática, mas ela é também um tribunal, um tribunal moral. Eu acho que eu quero viver num mundo, Vera, em que a gente possa errar, e que, sobretudo, a gente possa aprender com os erros. Eu acho que foi um processo de aprendizado muito grande, foi um processo de aprendizado de como, se o racismo é sistêmico e é institucional, o que significa a branquitude, no sentido do domínio de alguns lugares, do privilégio em relação a alguns lugares. Acho que a questão de lugar de fala tem sido muito, muito mal compreendida, no sentido de que eu acho que lugar de fala é importante, é uma política de reparação, significa uma política de reconhecimento, muito importante. O que não quer dizer é que lugar de fala seja monopólio. Um dos autores mais referenciados por lugar de fala é o Foucault, no contexto que, junto com o Deleuze, ele trabalhava num projeto de escutar as vozes dos apenados, das pessoas que estavam na prisão. O primeiro livro deles traz a voz, essas vozes, mas foi o próprio Foucault que escreveu depois, é o Pierre Rivière, escreveu depois o grande livro Vigiar e Punir. Então, eu acho que a gente está num momento, e eu acho que o meu caso acabou sendo um caso muito interessante, porque ele serviu para trazer uma série de concepções. Outra que eu gostaria de falar, depois eu paro, mas é a questão, por exemplo, da democracia. Muita gente falou de igualdade, fraternidade, liberdade. A gente tem que perguntar se num país tão profundamente desigual e tão longamente desigual, que projeto de democracia é esse? A gente pode qualificar a nossa discussão de democracia? A Revolução do Haiti fez uma frase muito parecida com a nossa independência ou morte. Pedro I falou independência ou morte, e os líderes no Haiti falaram liberdade ou morte. Na época da Revolução Francesa, os filósofos políticos falavam de escravidão como o outro lado da liberdade, mas preferiam usar a escravidão metafórica e não a escravidão real que existia nas colônias francesas. Então, nós temos aí uma trava, que é uma trava muito antiga. Então, eu estou aqui aprendendo com esse debate, aprendendo muito com esse processo dolorido, por certo, mas que eu não sou uma vítima. Lidia. Lidia.